O Parceiro na Escola é um projeto de inovação na educação da Rede Estadual do Paraná. É o reforço na gestão escolar, ou seja, a gente vai apoiar ainda mais os nossos diretores e diretoras na gestão escolar. Vamos contratar um parceiro, um parceiro de experiência na área da educação, para apoiar na gestão escolar, ou seja, ela vai vir para somar juntamente com a comunidade escolar. A comunidade escolar continua com toda a autonomia, o diretor da Rede Estadual continua na escola, os professores concursados, funcionários concursados permanecem na escola. O parceiro vem na área administrativa, na alimentação escolar, na manutenção do prédio, na compra de materiais de consteio, tudo isso fica na responsabilidade dos parceiros da escola. A gente buscou o que tinha de melhor na educação no mundo, como a Inglaterra, Espanha, Coreia do Sul, Estados Unidos da América. Esses países têm este modelo de parceiros na escola. Foi o que o Paraná trouxe. Adaptamos a nossa realidade ao nosso contexto social e vamos colocar. Importante dizer que o parceiro da escola é para um grupo de escola, para aquelas escolas que têm um indicador educacional abaixo da média da regional ou do Estado, ou seja, não é para todas as escolas. O parceiro da escola é uma solução de apoio para aquelas escolas mais desafiadoras, onde nós precisamos apoiar a comunidade escolar, professores, diretores, pedagogos, com a forma melhor. E hoje temos duas escolas no Paraná, uma em Curitiba e outra em São José dos Pinhais, que tem um nível de satisfação muito bom. Mais de 90% da comunidade escolar aprova o projeto e estão satisfeitos. O projeto parceiro da escola, a comunidade, ela é soberana. A comunidade vai votar. Pais, estudantes, professores, funcionários, diretores vão votar. Se vão aceitar o modelo parceiro da escola ou não. O governo, a Secretaria Estadual de Educação, vai respeitar sempre a vontade da comunidade escolar. Mas é um grande avanço, é uma grande oportunidade para a comunidade escolar ter este apoio. A comunidade escolar vai estar votando e se essa escola se tornar parceiro, a partir disso a escola vai ter todo um suporte. O parceiro vai fornecer uniformes para os estudantes, vai trabalhar no contraturno, dando reforço escolar. Importante esclarecer que não vai ter economia de recursos públicos na educação dessas escolas. E nem vai ter gastos maiores nessas escolas. É o mesmo recurso distribuído para as escolas que vai ser continuado distribuindo. O que tem é um parceiro que está mais próximo, ele traz respostas mais célebre, ele é mais proativo, ele pode ter mais flexibilidade nas inovações pedagógicas ou administrativas na gestão escolar. Importante dizer para vocês também, e principalmente aos professores PSS, que o teu contrato, professor PSS, você vai deixar de ter um contrato que tem garantias como terços de férias e décimo terceiro e passa a ter um contrato CLT, com terço de férias, décimo terceiro, fundo de garantia, multa recisória, entre outros benefícios que você vai ter. Importante também esclarecer que nenhum professor vai receber a menos que o valor inicial de um professor. O que o PSS hoje recebe? O salário será o mesmo ou maior. As escolas que já tem um ano com o projeto rodando, primeiro, os estudantes têm o uniforme gratuito, segundo, nessas escolas não tem aula vaga, ou seja, os parceiros conseguem dar uma resposta muito mais rápido na substituição dos professores, que hoje o Estado tem que cumprir um rito burocrático de editais para contratar um professor. O parceiro não, ele contrata imediatamente, inclusive ele já tem um banco de professores substitutos que quando falta um colega, ele já entra em sala e aquele estudante não tem prejuízo na aprendizagem. Dizer também que essas escolas tiveram um aumento na frequência escolar, ou seja, os estudantes frequentam mais essas escolas, além das atividades em contraturno, como atividades esportivas, reforço escolar, além do trabalho que tem sido feito em relação à aprendizagem. Foi aplicada uma avaliação por um instituto independente e no início do ano passado, em março de 2023. E neste ano, aplicamos outra avaliação de entrada de novo, em março de 2024. E o resultado foi extremamente satisfatório, ou seja, os estudantes aprenderam mais, significa que os estudantes tiveram uma melhoria na sua aprendizagem. Isso é fruto do trabalho do parceiro da escola, além de 100% dos estudantes terem realizado o Enem, que é um acesso ao ensino superior. E grande número de estudantes dessas duas escolas também acessaram o ensino superior. Em uma delas, não tinha nenhum estudante fazendo o ensino superior ou fazendo o Enem. Já é uma mudança, já é uma demonstração que o parceiro apoia e ajuda na gestão escolar. Obrigado. 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 Obrigado.